Recurso novo no Excel 365? Isso mesmo! Vamos conhecer? É o foco na célula. Como, professor? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Hoje a gente tá apresentando pra vocês uma novidade no Excel 365, tá bom? Que novidade é essa? É o recurso Focus in Cell, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, a tabelinha bonitinha, vou lá na guia Exibir, tem aqui o Mostrar e vai ter um cara novo aqui, Focus in Cell, tá? Que seria o quê? Realçar colunas, realçar linhas, né? Então muitas vezes você quer fazer um realce, né? Pra destacar as informações que você quer e você... pra facilitar a tua visualização dessas informações. Então a Microsoft criou esse recurso, tá? Se eu clicar nele aqui, ó, eu tô destacando essa coluna e essa linha. Onde eu clico, ó, ele destaca, ó. Muitas vezes você fazia isso com o quê? Com VBA, né? Eu acho que a gente tem até um vídeo no canal que mostra a respeito de como fazer isso com VBA, tá? Mas a Microsoft resolveu incorporar esse recurso no Excel 365. Olha só, quando eu faço a seleção, ó, ele indica, tá, ó, apenas aquela coluna, aquela linha, a partir do primeiro clique. Ok? Isso que é importante também de dizer. Outro detalhe interessante, que você tem algumas configurações que você pode aplicar aqui. Mas qual configuração? Eu já vou falar. Porque antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Quer aprender Excel comigo? Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, www.cursodexonline.com Nessa planilha, pessoal, nesse recurso novo, olha só, você viu que ele tá destacando, né, ó. Aí você fala, puxa, professor, como que eu tiro? Vai lá no mostrar, ó. Tira do Focus em Excel, não tem mais, tá? Mas, professor, o senhor selecionou, foi lá no Focus em Excel, clicou, o que ele faz? Lembra que eu falei, acabei de falar, ó, sempre ele destaca a partir da primeira célula que você está. Está, então sempre vai ser da linha superior, né, ó, da célula superior à esquerda, pra ele indicar, tá bom? O que ele tem de configuração a mais aqui, ó? Cor da célula em foco, ó, por exemplo, em vermelho, ó. Eu mudei a cor, ó. Isso serve pra realçar de um modo mais interessante, ó. E vou falar pra você, eu já usei aqui, ó, eu, a cor que eu prefiro, dependendo do modelo de tabela, é mais o vermelho. Porque facilita bastante, ó, dá um contraste bem legal pra você ver ali a aplicação do recurso, tá? Outro detalhe interessante tem que é mostrar destaque automático, né, ó. Usa automaticamente a célula de foco e localizar e substituir em outros cenários, tá, ó. Então ele tem esse tipo de recurso que pode também trabalhar ali, né, ó. Bom, vou deixar assim, ó, como que eu tiro, vou lá no mostrar, focos em céu, basta clicar que não estará mais habilitado. Pra fechar, vamos lá? O que que é importante pra gente fechar esse conteúdo? Esse recurso é novo, ele só está na versão do Excel 365. Aí você vai falar, professor, não tem no meu Excel 365. Por que que não tem? Porque quando você vem aqui em arquivo, você tem aqui as suas opções de conta, tá, ó. E aqui nos detalhes de conta tem, pessoal, o programa Insiders. Você tem que estar trabalhando do Insiders e tem que utilizar o canal Beta, tá? Então você vem aqui, inscreve-se, tudo bonitinho. Verifica, concorda com os termos e trabalha no canal do Beta. Pra você receber essa atualização e poder fazer as usabilidades práticas. Vale lembrar que em opções de atualização, você tem o Atualizar Agora. Então dá o Atualizar Agora também pra fazer essa atualização, caso ainda não esteja disponível a você. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa dica. Quer aprender mais com a gente? Clica no link e fixa o primeiro comentário na descrição do vídeo. E sabe que a gente tá aqui pra ajudar você a aprender Excel? De verdade. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. Obrigada. 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 Obrigado.